Música 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 Nós hoje vamos meditar o Salmo 71 Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre Dai ao rei vossos poderes Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza, com justiça ele governe o vosso povo com equidade ele julgue os vossos pobres, libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar, terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará, bendito seja o Senhor Deus de Israel porque só ele realiza maravilhas, bendito seja o seu nome glorioso bendito seja eternamente Amém, amém Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre Amém Amigo irmão, amiga irmã que Deus esteja com você Cantamos hoje alguns versículos do Salmo 71 O texto é dedicado ao rei que recebe de Deus o poder de julgar e de governar com justiça Nós cristãos quando cantamos esse Salmo o aplicamos a Jesus nosso rei Messias Nas palavras do profeta Jeremias o Senhor vai suscitar um rebento justo escute Eis que virão dias diz o Senhor em que farei nascer um descendente de Davi reinará como rei e será sábio fará valer a justiça e a retidão na terra Esse é o nome com que o chamarão Senhor Nossa Justiça Essa expectativa é cantada no refrão do Salmo Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre O tema da justiça perpassa o texto do Salmo de hoje Isto se compreende no horizonte da expectativa do povo de Deus Espera um governante justos que façam valer a justiça e a equidade que se inspirem no modo como Deus governa a história Assim a primeira estrofe canta os poderes do rei chamado por Deus a governar com justiça Escute comigo Dai ao rei vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele governe vosso povo Com equidade ele julgue vossos pobres Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre Dai ao rei vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele governe o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre A segunda estrofe mostra como o rei agirá inspirado pelo Senhor Seu agir se assemelha ao cuidado de Deus para com seu povo Confira comigo cada uma das expressões Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará Finalmente na última estrofe o autor sagrado louva e bendiza a Deus pelos seus feitos maravilhosos Vamos escutar Bendito seja o Senhor Deus Israel porque só ele realiza maravilhas Bendito seja o seu nome glorioso Bendito seja eternamente Amém Amém Segundo o Evangelho de Lucas o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré para anunciar a Jovem Maria que ela seria a Mãe de Jesus Nas palavras do anjo Eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Japó e o seu reino não terá fim Em sua história Jesus fala do reino de Deus e se revela um rei muito às avessas dos reis deste mundo Nós podemos declarar que a justiça do Senhor trará paz em abundância para sempre Vamos entoar o Salmo 71 Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre Dai ao rei vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza com justiça Ele governe o vosso povo com equidade Ele julgue os vossos pobres Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre Seu reino pede uma compreensão nova do modo de exercer o poder na relação com as pessoas e com o mundo Jesus reinou pelo serviço aos pequenos pelo pastoreio cuidadoso das pessoas pelo anúncio da verdade pelas atitudes éticas pela escuta das demandas de cada um que dele se aproximava pela denúncia dos que se desviaram da vivência do amor O indigente o pobre o infeliz e humilde estavam no foco de suas atenções Tão próximos do Natal medite meu irmão minha irmã sobre esse jeito de Jesus ser rei Não lhe diz algo novo? Pois bem ao preparar a celebração do Natal faça escolhas que estejam em coerência com o estilo de vida daquele que é o motivo da festa Celebre sobriamente Evite os exageros e o consumismo Que o Espírito Santo infunda a sensibilidade de Jesus em seu coração sensibilidade para com os pequenos Que o Senhor abençoe você e sua família em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém e do Espírito Santo e do Espírito Santo Amém do Espírito Santo Amém Amém Obrigado.